Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um organizador de sapatos que eu encontrei aqui muito legal. Bom, eu estava precisando de um organizador aqui na minha casa para colocar sapatos, mas esse organizador tinha que ficar na parede. Então a maioria dos organizadores aqui são aqueles de estantezinha ou então aqueles que são pendurados atrás da porta. E o que eu gostaria não era exatamente isso, o que eu gostaria era que ficasse um pouco mais alto, mas que ficasse na parede. E aí procurando eu encontrei esse organizador na Amazon.com, então eu acredito que vocês consigam comprar aí também pelo Brasil. Quem tiver o cadastro na Amazon vai conseguir comprar tranquilamente. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do fornecedor que eu comprei e aí vocês podem tentar aí e ver se vocês conseguem comprar aí pelo Brasil. Um organizador muito legal e que valeu muito a pena e atendeu as minhas expectativas, tá bom? Então eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês agora. Então esses são os organizadores que eu falei para vocês de colocar calçados, né, na parede. Eles são de plástico, como vocês podem ver aqui. E ele tem essa fita aqui atrás, que é da 3M, que aí você só descola nessa fita e cola na parede. Então eu apliquei aqui, ó, os organizadores na porta do meu armário de entrada que tem aqui da minha casa. E aí ele ficou dessa forma aqui, ó, depois de aplicado. Bom, eu coloquei alguns calçados aqui para vocês verem, né, como que fica depois de aplicar na parede, numa porta, onde vocês quiserem. E colocar os seus calçados. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí desse organizador. Eu não tinha encontrado esse organizador em nenhum lugar, nem aí no Brasil e nem nas lojas aqui físicas, né? O único lugar que eu encontrei foi nessa loja online. Então eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder conferir se você tiver interesse, né? E se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de habilitar o sininho de notificações que fica logo aqui embaixo. Compartilhe com os amigos, me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.